Eu e o Ricardo aqui morgado agora, né? Ô Ricardo, dá sua pala aí, Ricardo. Puta merda, o Ricardo não fala nada, né? Como sempre. A gente espera no burger aqui. Olha como é feito esse hambúrguer aqui. Hum, delícia! A gente tá aqui. Os hambúrguerinhos que são feitos. Tarde de primeira aqui, né? Os gatos de Londres, né? Os gatos. Os gatos. Barbeque, por favor. Eu tenho barbeque? Sim, eu tenho. Não, não. Sim, eu tenho. Falei, tchau. Sim, por favor. Maionese. Olha, Ricardo, rasga no inglês. Quero, quero. Olha em todos, todos maionese. Fih, quero ver amanhã não me acordar. Que hora que você vai estar lá? Obrigado. 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 Meu burger. Cuidado pra não quebrar. Aqui, ó. Final de festa, vocês têm que vir aqui pra comer isso. Aqui na Old Street. Com... Qual o nome da rua? Old Street. Ah, é Old Street. Na rua, vira na esquina e na esquerda. Você pediu quatro, né, Ricardo? Dois pra levar e dois pra comer. É, tá vendo? É foda, né? Quando o cara fala em inglês, né? O inglês é foda pra caramba. Então, pois é. Fica por aqui que eu vou comer o meu... Burguerão. Burguerão. Jeff Chilicex. E é, agora... Vamos lá. Pois é. Fica por aqui mais um vídeo. Em Londres. Eu e Ricardo. Em uma noite. Em Londres. Fechando nós dois. Foto. Fica por aqui.